Queridão, professor, caso aprovem a extinção da escala 6x1, não afetaria demais todo o varejo, hospitais e shoppings do país? Qual a sua opinião sobre o tema? Gratidão sempre, professor. Sempre um prazer. Então, eu gostaria de primeiramente aqui dar o exemplo da tributação do dividendo, certo? Tem o quê? Tem 20 anos que eles vão tributar o dividendo, certo? É um negócio, diga-se de passagem, bem mais simples do que tirar a escala 6x1 e tem 20 anos, 20 anos, mais do que isso talvez. Está aqui, não, vai tributar, agora vai tributar. Não, agora vai tributar. Não, vai tributar. Eu tive que fazer vídeo várias vezes durante os anos para explicar que não é bem assim, que não funciona desse jeito, que você tem grupo de lobby, você tem forças ali que vão ficar se espremendo, você tem a possibilidade de jabuti no projeto de lei, você tem um processo, esse daí eu não sei nem se envolveria uma PEC, então existe a possibilidade de ter que envolver a Constituição, fora a questão da Constituição, você tem a possibilidade de judicialização da disputa através de a DIN, de ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade de retirar aquilo ali. Você tem trocentas e cinquenta mil maneiras de esse negócio não ir para frente, especialmente no curtíssimo prazo. Você tem uma cacetada de grupos de interesse que não querem de jeito nenhum que isso vá para frente, especialmente grupos de tamanho forte, que você tenha um efeito agressivo da economia, que você tenha uma coisa que afeta vários e vários grupos de interesse, de trabalhador a grupos empresariais. Então eu não vejo absolutamente nenhum motivo para querer ficar preocupado com isso até que chegue no finalmente do finalmente do finalmente. A gente está vendo... Tem uma cacetada de exemplo aqui, falar da reforma tributária é um pouco mais complexo e tal, mas essa questão do dividendo acho que é um bom exemplo, certo? Iam tributar dividendo e vão tributar dividendo, e agora vão tributar dividendo, e agora vão tributar dividendo. Nunca acontece, nunca acontece porque você tem um grupo violento de forças ali com poderio efetivo, certo? Que garantem ali auxílio para colocar deputado lá dentro, senador lá dentro, que não vão deixar passar esse tipo de coisa de graça, certo? O caso da tributação do dividendo nem era tão problemático. A ideia era tirar a tributação, era colocar a tributação no dividendo para tirar, para isentar a tributação no meio de produção. O que faz sentido e ficaria meio que num zero a zero ali, certo? Então, assim, nem era uma mudança tão relevante. E ainda assim, não se consegue passar. Eu não costumo perder tempo me preocupando com uma coisa que está no começo do começo, do começo, do começo da ideia. É uma ideia que não parece fazer muito sentido, a ideia de não poder trabalhar no sábado. Eu trabalho todo sábado, certo? Então, assim, não me parece fazer muito sentido. Eu não vejo força, potência para passar nada disso. Não vejo também a galera trabalhando em shopping, reclamando de poder trabalhar no sábado e ganhar dinheiro. Então, assim, eu não vejo... Não, 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 não paro nem, assim, não passa nem, nem para para passar na minha cabeça. É possíveis consequências de algo que eu acho vago demais a chance de passar. Muito, muito, muito pequeno. Então, assim, não é algo que eu avalio. Ah, pode ser se passar, sim. Se cair um meteoro em Floripa, posso me afogar. Mas, assim, é um negócio que, ah, sim, pode acontecer, pode. Mas eu não estou vendo nem vagamente a proximidade de nada disso passar, mas nem perto de passar, tá? A quantidade de bafafá que você ia ter antes desse negócio, conseguir chegar perto da mesa do presidente para assinatura, ixi, vai, 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 vai o quê? Uns 150 anos, alguma coisa do gênero, certo? Não vejo nada disso, mas nada disso passando, tá? Nada disso passando. A gente viu... Outro bom exemplo é esse. A gente teve aí, recentemente, a prova durante a pandemia de que você não precisa trabalhar em loco, né? De que grande parte dos trabalhos podem ser feitos remotamente. Não interessa. Está todo mundo tendo que voltar agora, certo? Então, assim, não vejo isso aí acabando. Tem uma cacetada de pedaços da economia brasileira que rodam em cima disso, mas não vejo acabando mesmo. Teve outra também aí que tentaram bloquear trabalho no domingo, já voltaram atrás. Domingo e feriado, já voltaram atrás. Então, assim, mas não vejo nenhuma chance. Nenhuma chance de nada disso vagamente passar zero. É como você me perguntar, ai, Cassiano, o que você acha da ideia nova de arrancar a cabeça de todo mundo que fala português errado? Eu falo, é, assim, é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade, mas não vejo nem vagamente como possível que esse negócio passe, tá? É... E aí...